Seja quieto, cantamente cantada pelo maiano, cantada é o terror doutor que se segue. Amanhã a noite vem lá chorar, que a gente não vai subir. Mas a noite vai me levar, que a gente não vai subir. Ora, a questão que tem um pouco de prática, como esse negócio de mulheres, a gente vai seguir, mas ainda não é mais importante a que elas vivem, mas vai chegar um paraporte dela devagarzinho, porque praticamente iluminou a vida da janela que não está aqui, o céu é o presente, e tem de abraça e alegre do tempo, e a mágica não vai sair, tem de abraça e alegre do tempo, a meu Deus, pois a gente não vai subir. Essa ilícita é a joinha, presidente é a corajão, que ativa lá no Paraníno, a da Eva da Eva da Eva. Ora, eu não sei se isso está na estrutura, mas que dois amigos, que uma vez a ela chegou para perto de Eva e comecei a brincar com ela, que ela estava feliz e não gostava da brincadeira com ela. E eu não ouviu a nova vez de alí Tem uma peça que está aberto e está aberto Onde o gesto é que eu saí Cama-se a luz e a espelha E volta a terra do Senhor E se ataca na igreja Arranhada sem o futebol Ora, esta vela está soltada hoje de dia E eu quero ouvir o gesto que a senhora Era a gente sabe mais E sentado por esta comunidade Ele foi lá de vacanciadora da Sofia Quando chegou lá Ha, 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 ha Efectivamente a vela só soltada Tanto que a tensão ainda ouviu Ela tinha que provar Ai, chocado Seja, 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 seja Seja, 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 seja Seja, 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 seja que queria ficar aqui do avô em cima. Mas o teu marcado, o meu próximo ano da história foi a causa disso, quase que vou lá... Ha, 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 ha! E se eu torcerai mais que o carro ia mandar, agarrado com o outro, com o seu avô para trás. A minha mãe, foi que eu fiquei aqui com as amigas de mim aqui, que hoje a velha amarela, 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 amarela. Obrigado.